Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né gente? Eu espero que todos estejam bem, né? E primeiramente, agradecer a Deus por mais oportunidade, né? Que eu já agradeci antes de eu fazer minha receitinha aqui, gente. A gente já agradeça a Deus, sabe? Então, gente, o mais importante é que vocês todos sejam abençoados, né? Em nome de Jesus, você, eu, todos nós, né? E hoje eu tô com uma receitinha aqui, gente, deliciosa pra vocês. Então, vamos lá, né? Deixa eu... Gente, olha onde tá a gata. Olha, gente, ó. Tava perguntando por ela, olha onde ela tá aqui, ó, tá? Minha fofinha, ó. Tira o lugar da comida. Bom, gente, deixa eu limpar aqui minha mão. Então, vamos lá. Aqui, gente, ó, eu tenho três pão de forma, aqueles três pedaços, tá? De pão de forma. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, a mesma medida de leite, tá? A mesma medida do leite condensado é de leite. Aqui eu tenho três ovos com uma pintadinha de sal e duas colherzinhas de sopa de farinha de trigo. Eu vou fazer pra vocês, gente, um bolo de pão em dez minutos, tá? Na panela de pressão. Eu vou fazer na panela elétrica, porque a panela de pressão que eu tenho é pequena e não cabe a forma. Mas vocês podem estar fazendo na panela de pressão normal por dez minutinhos. Deu aquela chiadinha, aí vocês marcam dez minutinhos e já está pronto. Então, vamos lá. Eu vou acrescentar aqui, ó. O ovo. O leite. O leite condensado. Olha o leite condensado bonito, gente, ó. Tem grossão. Hum, delícia. Vou deixar aqui daqui a pouco eu rabo. Já tem nega aqui querendo. Larga de palhaçada, menina. Calma. Tem nega aqui querendo, gente. Essa rapinha aqui, ó. Marinha. Agora eu vou colocar aqui, gente, os três fatias de pão, tá? Ah, gente, deixa eu falar. Vocês podem estar usando o pãozinho que quiser, tá bom? Eu estou usando esse aqui porque é o que eu tenho aqui, tá bom? Vou acrescentar aqui a farinha de trigo e vou lá bater, tá bom? Daqui a pouco eu vou. Pronto, gente. Aqui eu tenho uma forminha untada com manteiga e farinha de trigo. Vou colocar aqui, ó. Vai ficar desse jeito mesmo, tá, gente? A massa não vai ficar durinha, não. Vai ficar assim mesmo, ó. Depois que ela vai ficar durinha, tá bom? Pronto, gente. Já coloquei, ó, papel alumínio, tá? Pra não poder entrar água, então, qualquer coisa de água não entrar, tá bom? E aqui embaixo eu coloquei, ó, duas xícaras de água, tá? Duas xícaras de água aqui embaixo. Coloquei a forminha, passei o papel alumínio e vou levar na pressão, tá? Na panela elétrica. Lá tem a opção que é legumes, gente, é 12 minutos. Mas vocês colocam na opção peixe, tá? Que vai dar 10 minutos certinho. Aí eu vou colocar lá, daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal, estamos de volta. Gente, já passaram os 10 minutinhos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês, é... Terminar os 10 minutinhos, vocês deixam a pressão sair, tá, gente? Não vai abrir a panela de pressão, não. Soltar a pressão, não. Deixa sair a pressão por ela mesmo, tá bom? Aí, quando vocês verem que a pressão saiu todinha mesmo, aí vocês abrem a panela de pressão. Não vai, depois que estiver pronto, passar os 10 minutinhos, vocês deixam a panela lá, não solte a pressão, tá bom? Aí eu vou tirar aqui pra vocês verem como é que ficou. Aí, ó. 10 minutinhos, ó. Aí, gente, eu vou deixar ele esfriar aqui. Daqui a pouco eu volto. Pronto, gente, ó. Tirei, tá? Não esperei esfriar muito, não. Porque eu não tenho paciência, não. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como é que ficou. Pronto, gente, ó. Cortei aqui, ó, como é que ficou, ó. Ficou bem durinho, ó. Com cheiro bom, viu? Tá aí, gente, nosso bolinho de pão. Eu espero que vocês estejam gostados. Não deixem de se inscrever, tá bom? É, ativam aí no sininho, pra você estar recebendo toda receitinha que eu colocar, você está aí recebendo, tá bom? E deixam muito like aí pra Nini, tá bom? Um beijo, um abraço, pra todo mundo com Deus. Até a próxima.